Galinha, tudo o que você tem da Indioca, eu fiquei sabendo que você guarda tudo. Porque é muito amor e carinho, né? Essa história foi construída com tanto amor, com tanto carinho. É tão lindo você ver uma dentista, ter o apoio do marido e se tornar uma cantora, com o apoio dos filhos. E depois de tudo isso, você sempre gosta, eu com o apoio do marido sempre. Então, eu falo, Deus me deu um marido maravilhoso, que sempre esteve presente na minha vida, me apoiando em tudo que eu quis fazer. Então, nós somos um sol. Você, podemos dizer que você é muito sortuda, né? Porque, diferentemente de tantas cantoras de funk que estão aí até hoje, algumas tentaram ter sucesso, principalmente amoroso, muitas não conseguiram. E você, hoje, você tem essa consciência que você é uma mulher de sorte. Por conta disso, dessa questão da exposição, de se expor tanto, inclusive, na música, nos palcos, a forma como se veste, que isso não atrapalha absolutamente em nada. Acho que cada um se veste como quiser e como a gente tem livre arbítrio para fazer qualquer coisa. A gente não pode julgar o outro por como se veste, né? Mas toda essa questão da exposição, então muitos homens terminam também se afastando, né? Dessas mulheres e só se aproveitando delas, né? Passaram alguns homens na tua vida só para se aproveitar de você? Lisa, por que me parece que não? Eu fui uma mulher com muitos poucos namorados. Como eu te disse, eu estudei em escola de freiras, então eu tenho um pai libanês muito ciumento. Então, o Paulo foi, acho que o meu terceiro namorado e meu marido. Então, eu me sinto uma pessoa, não uma sortuda, mas muito amada por Deus. Que ótimo! Mas por quê? Por conta, acho que do nosso coração, né? Porque Deus é o nosso coração, né? Nós somos pessoas que, nós desejamos o bem para as pessoas e a gente não tem discriminação de raça, de cor, de dinheiro. Sempre tivemos isso com a gente, né? Estamos todas as pessoas iguais, então eu acho que Deus vê tudo isso. E os três filhos, né? E os filhos, né? Os três filhos bonitinhos, né? São todos meninos? Todos meninos. Só você reinando? Sim. Em casa, de mulher? Olha, gente, mas aí a gente quer saber de Paulo. Vai tentar uma menininha? Olha, você tem bola de cristal. Peraí, você tá grávida? Não, mas a gente tá... Em processo. Em processo. A Carla, a gente não pode, teoricamente, ter mais filhos, né? Mas nós estamos fazendo o processo de inseminação. Mas não pode por conta da idade. Por conta da idade. Por conta da idade. Porque eu fiz cirurgia, depois do meu terceiro filho. Ah, tá. Fiz a laqueadura. Ah, você fez a laqueadura. Porque eu tive certeza que se eu continuasse, ia ter um time de futebol. Né? Então eu parei... Estava em casa, gente. Estava aqui no água. Fica tranquila. E agora, numa última viagem, faz dois anos que nós estivemos em Israel, e eu tive esse sentimento maravilhoso dentro do meu coração, assim, Deus falando comigo, tenha mais um filho. Porque o seu maior dom é ser mãe. E aí você tá tentando. E aí eu comecei a ter essa vontade. Não estamos tentando, não. Eu comecei agora. Comecei. Parei tudo agora pra vir a gente para esse projeto. Quando a questão da inseminação, pode vir um ou dois, né? Um, três, né, gente? Vocês sabem disso, né? Amém, já sabemos, já fomos, já, né? Mas a gente recebeu duas menininhas. Olha que coisa mais linda, né? Amém. Nossa, aí vai ser o seu xodó, né, Paulo? Azar desse, né? Nem azar, é sorte pra mim, trabalho pra ele. É verdade, trabalho. Tem que trabalhar, né, Paulo? Mais, bastante. Tem que trabalhar. Mais ainda. Você é presidente daqui do clube, né? Isso, isso. E também é empresário, trabalha com outras coisas. Como é que você dá conta de tudo isso? Ah, eu consigo, assim, eu sou muito, graças a Deus, muito versátil, né? Além do clube, a gente tem empresa de transportes e uma transportadora. De caminhões, de veículos. Mas eu consigo absorver tudo isso com muita facilidade, com muita tranquilidade. E conduzir de uma maneira onde não há conflito, realmente, de uma coisa e outra. Entende? É o líder nato. É, não é? É o líder nato, olha aí. É, não é? É, não é? É, não é? Obrigado.